E aí pessoal, tudo bem? André Bono aqui do Blog de Valor de novo. Mais um vídeo de férias aí. Pra quem tá acompanhando meus vídeos, tô fazendo uma série de vídeos aí de férias, enquanto eu tava de férias, alguns insights aí que surgiram, fui anotando em papeizinhos como esse aqui e no final das férias resolvi colocar esses papéis, tirar esses papéis das anotações e transformar nos vídeos que eu gostaria de fazer pra vocês. Bom, esses insights eu achei que são insights interessantes que podem te ajudar. Deixa eu tentar melhorar aqui o ângulo. Ah, beleza. E alguns aspectos importantes das decisões de investimento. Esse vídeo aqui agora, eu achei interessante mapear o seguinte, quais são, quanto eu posso perder ou deixar de ganhar de acordo com as decisões de investimento que eu tomo. Na verdade, a ideia aqui é a gente ver que muitas vezes a gente deixa de ganhar por tomar uma decisão equivocada de investimento. Então existem aquelas questões mais óbvias de perder, que tem a ver com quando você escolhe produtos ruins. Então, por exemplo, uma vez que você decide, né, ou planeja e entende que você tem que fazer um determinado investimento num produto com liquidez diária, e como um fundo DI, onde você pode deixar dinheiro na mesa? Você pode deixar dinheiro na mesa sabendo que tem que ter um fundo DI, um fundo com liquidez diária, mas você escolhe um fundo DI que não entrega uma boa rentabilidade, por exemplo, por ter uma taxa de administração elevada. Então, nesse caso, quando isso acontece, você perde dinheiro sem nem se perceber, porque você está vendo a sua aplicação, o seu investimento evoluir, porém você não tem noção de que aquele produto que você escolheu tem uma rentabilidade aquém de outros produtos do mercado. Então, quando isso acontece, você está deixando dinheiro na mesa, porque você está escolhendo um investimento, você poderia ter outros investimentos iguaizinhos que renderiam mais, né, com o mesmo nível de risco, com a mesma liquidez e tudo mais. Então, isso é uma primeira forma de você perder dinheiro através da escolha, não de um produto, de um tipo de produto errado, mas dentro daqueles produtos, escolhendo um produto, dentro daquele mesmo tipo de produto, com um desempenho inferior, seja por conta dos custos ou do desempenho mesmo. Uma outra forma, por exemplo, quando a pessoa escolhe, ah, eu vou investir em CDB. Ah, que ótimo, então o bom para mim é CDB. Aí ela vai investir em CDB, vai lá no banco dela e corta o CDB e tem a rentabilidade dela. Ah, que ótimo, investir no CDB, que o CDB era o melhor para mim. Só que, às vezes, ela não compara com outros CDB de outros bancos, com outros CDB disponíveis no mercado. Então, tem essa questão, às vezes você vai chegar à conclusão que o seu produto é um CDB, um produto adequado é um CDB, porém você escolhe um CDB com uma taxa de retorno baixa. Então, às vezes tem um CDB que rende 80% do CDI, tem um que rende 90% do CDI, tem um que rende 100% do CDI, tem um que pode até render mais 100% do CDI, e você escolheu o CDB, quer dizer, o produto pode estar adequado para a sua estratégia, porém você escolheu um CDB com baixa rentabilidade, com baixa performance. Então, quando isso ocorre, é uma forma também de você perder dinheiro. Outra forma, olha, perder não, né? Deixar de ganhar, o que é até pior, porque, assim, você não está nem sentindo que está perdendo a oportunidade. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero investir numa LCI, porque a LCI é bom porque não tem imposto de renda. E aí você faz um investimento em LCI e acha que está ganhando dinheiro, porque não tem imposto de renda. Mas você não compara com a rentabilidade de um outro produto que tem imposto de renda, que, de repente, atinja o mesmo objetivo que a LCI que você imaginou que seria boa para você, e que mesmo com o imposto, descontando o imposto, possa ter uma rentabilidade melhor. Então, essa é uma outra forma de você perder dinheiro. Às vezes o investidor decide que o tesouro direto é bom para ele, então ele vai fazer um investimento em tesouro direto. E aí o impacto que tem tesouro direto é igual em qualquer lugar, porque é um produto do tesouro nacional. Só que você compra por meio de instituições financeiras. E a instituição financeira tem o custo dela. Então você pode ter um tesouro direto igual um amigo seu, só que o dele rende mais porque ele comprou numa instituição cujo custo para aquisição, na intermediação que a instituição cobra, é menor do que no seu banco. Então mesmo investindo os dois em tesouro direto, pode ser que sua rentabilidade seja pior. Então aí um exemplo também, de mesmo escolhendo um produto às vezes ok para a sua necessidade, um produto ok, por conta dos custos você vai ter uma rentabilidade pior. O que mais você poderia pensar? Outras vezes é quando você faz um planejamento equivocado. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu quero um investimento que vai me render mais, porém eu preciso ficar dois anos, três anos parado com esse investimento. E eu fico. Quando isso vai passando, eu preciso, por algum motivo, resgatar esse investimento. Então aí aquela rentabilidade adicional, que inicialmente me faria pensar que está ganhando mais, vai gerar um problema, porque eu vou precisar do dinheiro antes, e precisar do dinheiro antes eu vou ter que dar um outro jeito, e às vezes até entrar num cheque especial ali, porque eu travei muito do dinheiro. Então a rentabilidade que foi positiva, que na verdade não foi aquela toda. Então é muito comum, às vezes, numa lógica de investimento, que investidores percam dinheiro, ou tenham rentabilidades ruins, mesmo que tenham produtos bons. Por quê? Porque aqueles produtos foram selecionados de forma errada, com taxas baixas, com custos elevados, ou mesmo, o que é pior, quando a necessidade não se encaixava. Então às vezes o cara, não, minha carteira de investimentos está rendendo muito bem, peguei um bom produto, mas eu precisei do dinheiro, aí fui lá e peguei um empréstimo. Quer dizer, na verdade, o que você paga de taxa de empréstimo é mais alto do que você tem de retorno de investimento. Então, você pode até estar ganhando muito no investimento, mas se você está pagando empréstimo na outra conta, certamente a sua rentabilidade, da sua carteira financeira como um todo, não está sendo aquela que você pensa que está. Então são situações assim que geram que geram ilusões de ótica na cabeça dos investidores, de achar que estão tendo um bom retorno e muitas vezes não estão tendo um bom retorno. Estão tendo um retorno ruim, estão tendo um retorno aquém, e achar que simplesmente porque escolheram um determinado produto, escolheram bem, mas depende do que aquele produto tem de característica, o que tem de custo, o que tem de taxa. Então um CDB pode ser bom, pode ter uma boa rentabilidade, ou pode ser um CDB ruim, com uma baixa rentabilidade. Uma LCI pode ser boa, uma LCI pode ser ruim. E aí fica o alerta também para muitas campanhas que às vezes eu vejo na internet, principalmente corretoras e bancos também, falam assim, ah, por exemplo, ah, você sabia que a LCI também não tem imposto de renda e rende mais do que a poupança? Isso na minha ótica é uma outra avaliação errada também, porque muitas vezes essas propagandas que aparecem na internet toda hora, inclusive em sites ditos especializados, tá? Fazem esse tipo de comparação, mas estão comparando produtos diferentes, porque a poupança, por exemplo, apesar de realmente ter uma rentabilidade ruim, ela é um produto de alta liquidez. Ela é um produto que você tem o seu cartão magnético, você passa em qualquer banco, em qualquer lugar e saca 24 horas por dia, né? Já uma LCI você não vai fazer isso. Então, na minha ótica, é até uma estupidez você comparar uma LCI que você vai ficar com dois anos parado o dinheiro com uma poupança, porque a poupança tem na liquidez a sua principal vantagem, né? Na simplicidade você pega o recurso. Agora, se você não precisa de resgatar rápido, aí você não vai comparar a LCI com a poupança, você vai comparar a LCI com um CDB também, com dois anos, com outra LCI, com um fundo que tenha um pouco de risco, mas que possa te entregar um maior resultado. Mas mesmo ali dentro do universo de renda fixa, você tem que comparar coisas iguais. Então, você vai comparar, por exemplo, a poupança com o fundo DI, que também tem liquidez. Não é tão rápido igual a poupança, mas de um dia para o outro tem. Ou com o CDB de liquidez diária. Comparar com uma poupança... A poupança com uma LCI de três anos é, no mínimo, uma estupidez. É, no mínimo, uma enganação. Você está sendo enganado quando você vê esse tipo de oferta. E aí tem até a ver com o vídeo que eu falei anteriormente. Que foi o seguinte, nem sempre a rentabilidade é o mais importante. Então, às vezes, para a necessidade, o produto a ser escolhido não é aquele de melhor rentabilidade. Mas sim, é aquele que atende o seu objetivo. Então, esse que era o papo que eu queria deixar nesse vídeo de hoje, aqui no meu lembretezinho. Quanto eu posso perder, ou deixar de ganhar, por escolher mal o produto. Então, às vezes, eu tomo a decisão correta, sei que é um fundo que me atende, ou sei que é um CDB que me atende, ou sei que é uma LCI, mas aquele produto tem uma taxa ruim. Ou vou escolher o Tesouro, mas escolho investir por uma instituição que cobra um alto custo do Tesouro. Então, o meu rendimento também diminui. Então, são essas dicas aí, que eu acho que são insights importantes, porque talvez você possa ver agora e pensar, será que realmente meus investimentos estão bons? da forma climática que eu não imagino que tivesse? Talvez não. Então, essa é a dica que fica hoje pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo de férias aí. Até mais!